Barbaridade, isso é bom que mete medo, que mete medo é bom, isso é bom barbaridade Barbaridade, isso é bom que mete medo, que mete medo é bom, isso é bom barbaridade Eu tava pescando peixe debaixo de um pé de imbira, peguei duzentos dourado e quatrocentos traíram Eu ainda perdi peixe que até hoje me admiro Barbaridade, isso é bom que mete medo, que mete medo é bom, isso é bom barbaridade Barbaridade, isso é bom que mete medo, que mete medo é bom, isso é bom barbaridade Achei um ninho de pombo que eu fiquei admirado, duzentos pombinho andando, trezentos ovos morados E ainda vinte e cinco que não tinha descascado Barbaridade, isso é bom que mete medo, que mete medo é bom, isso é bom barbaridade Barbaridade, isso é bom que mete medo, que mete medo é bom, isso é bom barbaridade No canudo da Taquara, no canudo da Taquara, no canudo da Taquara eu achei uma veleira Com quinze bomba de mel, cator de arroba de cera, no canudo da Taquara fiz vinte e cinco teneira Barbaridade, isso é bom que mete medo, que mete medo é bom, isso é bom barbaridade Barbaridade, isso é bom que mete medo, que mete medo é bom, isso é bom barbaridade Fui fazer uma caçada, me lembro quase desmaio, só num tiro que eu dei, matei trinta papagaio A bala veio de volta, matou meu cachorro baio Barbaridade, isso é bom que mete medo, que mete medo é bom, isso é bom barbaridade Barbaridade, isso é bom que mete medo, que mete medo é bom, isso é bom barbaridade Domingo de tardezinho, vi uma coisa interessante, vinte e cinco formiguinha carregando um elefante E um bicho de sentimento, se enforcou, se não vai doente Barbaridade, isso é bom que mete medo, que mete medo é bom, isso é bom barbaridade Barbaridade, isso é bom que mete medo, que mete medo é bom, isso é bom barbaridade Eeeeh, trem bom!